Falamos um pouquinho do Vaticano, onde estamos indo. Vaticano, Vaticanum, era o nome de uma colina. Não uma das sete colinas, porque era uma colina que ficava trans-Tiberim, que significa para o outro lado do Rio Tiberi. Por baixo daquela colina do Vaticano, tinha um circo, um circo Vaticano, então outro hipódromo. E foi no circo Vaticano que, durante a perseguição de Nero, foi martirizado São Pedro. São Pedro, que depois foi sepultado no cemitério romano e ficava ao lado do circo. E foi sobre o túmulo de São Pedro que, três séculos depois, o primeiro imperador cristão, Constantino, levantou a primitiva basílica de São Pedro. Então, assim começou a importância do Vaticano como centro do mundo cristão com o Vaticano. Tinha uma igreja levantada sobre o túmulo do primeiro Papa, São Pedro. E agora estamos chegando ao Rio Tiberi, Tiberi no italiano Tevere, Tevere, que é o rio que atravessa toda a cidade de Roma. Então, agora vamos atravessar o rio. E, atravessando o rio, veremos à nossa direita um castelo, Castelo Sant'Angelo, Castelo do Santo Ágio, grandioso monumento, levantado no segundo século pelo imperador Adriano, e que foi o mausoleo de Adriano. Isto é, onde Adriano foi sepultado. Por enquanto, a decadência do império, o mausoleo de Adriano foi transformado pelos papas na fortaleza e prisão de Roma. E começaram a chamá-lo do Santo Ágio depois de um milagre, porque dizem que no sexto século teve uma grande epidemia de peste em Roma. Então, o Papa Gregório estava fazendo uma procissão perto aqui do mausoleo de Adriano, estava fazendo uma procissão para pedir a graça de Deus para acabar a peste. Quando viram aparecer sobre o castelo, o maio enganhando a espada. Depois dizem que depois da aparição do anjo, acabou a peste. Então, depois do milagre, começaram a chamar o castelo, Castelo Sant'Angelo, Castelo do Santo Anjo, e vendo que mausoleo de Adriano, que era o nome original. E agora, veremos, então, estamos chegando. Vamos atravessar o rio. E, atravessando o rio, olhando para a direita, se vê também uma ponte, outra ponte quebrou uma direita, que é uma ponte original romana do segundo século, perfeitamente bem conservada. E as estátuas que se vê sobre a ponte, são a estátua de mármore, e representam os anjos, levando os símbolos da paixão de Cristo. Depois se vê o castelo, e sobre o castelo, a estátua de um anjo em bronze, em bronze, ganhando a espada, e lembra-se do milagre do pão. Falei agora. E agora, atenção, vamos atravessar o rio de Sibre. E agora, o castelo, direita, 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 castelo. Agora, vou na terra daquele ódibus. Olha, agora, este é um pequeno espaço. Castelo e a ponte original romana. E agora, então, o nosso programa, assim, agora, nós iremos lá, calcula que a bênção do Papa será mais ou menos dez e meia, mais ou menos, mas nós agora, não podemos chegar muito tarde aqui, porque depois, para no trânsito. quando é quarta-feira, assim, um problema. E já se vê que estão para parar. Agora, antes de entrar na praça São Pedro, vamos ver que, se é muito cedo, antes de entrar na praça, vamos ter um tempinho, entraremos numa galeria do Vaticano, onde não só tem possibilidade de paradinha técnica, porque senão depois, ah, vai ter isso, vai ter isso um dia. Então, já, já, já de uma vez, já lhe digo. mais aonde, os que de vocês são católicos, que querem levar, quando a bênção do Papa, tem qualquer coisa, para o Papa, vem dizer, porque é tradição, que todo mundo sempre vai, com uma verdadeirinha, um terço, uma estatua, para o Papa, vem dizer, porque antes de começar a audiência do Papa, tem lá um sacerdote que explica, que o Papa fala, que depois acaba, rezando o Pai Nosso em latim, em latim, Pater Noster, e dá bênção, para vencer aos fiéis, que é o objeto religioso, que a gente leva, para ele vencer, uma tradição, essa todo mundo gosta, então teremos um tempinho, assim, entraremos lá, poderá aproveitar para as comprinhas, ou o que queira no livro, ou o que queira medalhinha, e quando estaremos lá, eu também posso fazer uma coisa, ajudar vocês, a ver as coisas, que não se encontram em outro lugar, por exemplo, não sei, a medalha do homem da saúde, por exemplo, ou outras coisinhas assim, e então ficaremos lá um tempinho, e depois eu vou acompanhar vocês, na praça, para receber, abenço, ok, do Papa, para ficar todos santinhos depois, ok, e também é uma ocasião, é uma quarta-feira, estar aqui em Roma, e que depois o Papa vai para a Rússia, esta é a última audiência, que faz antes da viagem, que será uma viagem, da qual todos estamos muito preocupados, porque o que aconteceu na Rússia, com aquelas duas igrejas, cristão, cristão que foram, mataram muita gente, não é, tem problema, e o Papa vai lá, então estamos todos muito preocupados, é o nosso chiquinho, possa ter problemas, é, bom, então, vamos lá, eu vou indicar, tudo, ficarei com você, vou marcar um tempo, que podemos estar tranquilamente lá, e depois, e depois entreremos na praça, e uma coisa importante, depois da benção do Papa, e no lugar, onde eu ficaré, eu vou, também, eu ficaré naquela hora que eu digo, como o Papa der a benção, eu ficaré lá, e lá vou dar as indicações, sobre o que vamos fazer, se teremos primeiro tempinho para vocês comer qualquer coisa, e depois ir ao Vaticano, porque depende da hora que podemos ir lá, ou ir diretamente para o Museu do Vaticano, então, é importante, como o Papa der a benção, os dez filhinhos, eu sou sempre um pouco a mamãe desse grupo que acompanha, estar lá, para eu poder dizer tudo, e poder fazer tudo bem, com calma. Esse Papa aí vive, ele vive na igreja, na igreja chamada, ele não gosta de ficar sozinho, ele come, ele gosta de fugir, ele gosta, depois vou contar o que ele faz, depois vou contar, ele mora perto, ele diz que não gosta de ficar sozinho, lá naquele Vaticano, enorme aquele quarto, agora, aqui estamos entrando no Terminal Janico, que é o lugar onde, podem parar os ônibus, a gente descer para ir à Praça São Pedro.